Embarque nessa ideia, entre nesse mundo, faça parte desse canal, se inscreva menino, se inscreva menina, rapaz, mocinha, mulher, homem, coroa e coroinha. Ative o sininho, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. As 26 menores cidades brasileiras. Imagine morar numa cidade que caiba praticamente dentro de um avião. Só parou para pensar nisso? Uma vianda é uma hall, já transportou mais de mil passageiros, mil e doze, para sermos mais exatos. Isso tudo para fugir de uma guerra. O recorde foi reconhecido pelo Guinness Booker. Imagine uma cidade com praticamente a capacidade de morarem todos dentro de um avião. Bem, no vídeo de hoje veremos as 26 menores cidades brasileiras. E 26º. Santana da Ponte Pensa. Fica em São Paulo e tem 1.467 habitantes. 25º. Senador José Bento, Minas Gerais, 1.461 habitantes. 24º. Tupanci do Sul, Rio Grande do Sul, 1.459 habitantes. 23º. Montauri, Rio Grande do Sul, tem 1.441 habitantes. 22º. Flora Rica, São Paulo, 1.430 habitantes. 21º. Lajeado Grande, Santa Catarina, 1.418 habitantes. Chapada de Areia, em 20º lugar. Fica em Tocantins, 1.410 habitantes. Em 19º, Grupe Ara, Minas Gerais, 1.387 habitantes. 18º. Em 18º, Carlos Gomes, Rio Grande do Sul, 1.351 habitantes. 18º. 18º. São João da Paraúna, Goiás, 1.345 habitantes. 18º. 1.415 habitantes. Anhaleias da Rocha, Rio Grande do Sul, 1.343 downloads. 16º. 19º. 18º. 19º. 16º. 19. 18º. 29º. 18º. 19. 19. 19. 18. Porto Veracruz, Rio Grande do Sul, 1.308. Décimo segundo, Nova Castilho, São Paulo, 1.278. Em décimo primeiro, Miguel Leão, no Piauí, com 1.242. Em décimo, Santiago do Sul, Santa Catarina, com 1.235. Em nono lugar, Anhanguera, Goiás, com 1.160. Em oitavo, Cedro do Abaeté, Minas Gerais, com 1.157. Em sétimo lugar, Uru, São Paulo, com 1.153. Em sexto lugar, Oliveira de Fátima, Tocantins, com 1.118 habitantes. Em quinto, União da Serra, Rio Grande do Sul, com 1.118. Em quarto lugar, Engenho Velho, Rio Grande do Sul, com 982 habitantes. Em terceiro, Araguainha, Mato Grosso, com 946. Em segundo, Borá, São Paulo, com 838 habitantes. E em primeiro lugar, considerada a menor cidade do Brasil, Serra da Saudade, Minas Gerais, com 776 habitantes. Curioso, não é? Fico por aqui, um beijo enorme. Coração, carta de vocês e gratidão.